O Corpo de Bombeiros assumiu a coordenação operacional referente às atividades de prevenção e combate a incêndios florestais nas 95 unidades de conservação de proteção integral e uso sustentável do Estado de Minas Gerais. A ideia é de manter a presença constante dos militares e dos brigadistas nas bases de prontidão para as ocorrências. A corporação contará com o aporte do governo do Estado de 5 milhões de reais para a contratação de aeronaves e aquisição de equipamentos. O repórter Sávio Scarabelli volta ao vivo com outros detalhes. Sávio? Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos acompanha aqui no MG Record. Minas Gerais é o quarto maior estado em extensão territorial do Brasil e possui uma série de riquezas naturais, inclusive parte da Mata Atlântica, da Caatinga e também do Cerrado Brasileiro. Esse trabalho do Corpo de Bombeiros vai ser realizado de forma integrada com o IEF, Instituto Estadual de Florestas, também a Polícia Militar Ambiental e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Como você bem disse, são esperados 5 milhões de reais de aporte do governo do Estado para a contratação de aeronaves e aquisição de equipamentos. O tenente Leonan Soares, do Corpo de Bombeiros, falou sobre a importância das unidades de conservação para o Estado. Vamos ouvir. Essas unidades de conservação são importantes porque elas têm o objetivo de proteger algumas espécies nativas, seja ela da fauna ou da flora. Algumas têm como objeto de proteção as nascentes, os rios e os cursos d'água, que abastecem as nossas cidades. Essas regiões urbanas são totalmente dependentes do abastecimento de água dessas unidades de conservação. Algumas que protegem outras espécies, como os animais, são importantes para que esses animais causem a dispersão de sementes e, mais uma vez, protejam as nascentes e os cursos d'água com a ajuda no reflorestamento. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, durante este ano, no período de estiagem, estará contando com quatro novas bases que serão estabelecidas dentro dessas unidades de conservação, para que a gente tenha uma abrangência maior e consiga recobrir todas as 95 unidades de conservação do Estado de Minas Gerais. Trabalho importantíssimo que as forças de segurança vão realizar, mas sempre vale lembrar, né, Saulo, que esse trabalho também depende da ajuda da gente que vive aqui no Estado. A gente também tem que ajudar a preservar o meio ambiente, a cuidar para que desastres como incêndios, né, não sejam causados aí, para que a gente tenha uma conservação tanto da fauna como também da flora aqui no nosso Estado. Volto com você.